Olá amiguinhos, aqui quem fala é Jean do canal encanador chapado e nós estamos aqui hoje para... Eu achei que ia ter alguma abertura, não teve nada, só teve isso. É, mas estamos aqui com o FIFA Soccer 2005 no Playstation 1, você tá ligado que assim, o Playstation 2 foi lançado em 2000, né? E o Playstation 3 foi lançado em 2006, na verdade no final de 2005, mas a gente considera 2006. Então, esse jogo do Playstation 1, é isso aí, o Playstation 1 saiu quase que junto com o Playstation 3. Já era naquela época a EA tentando sugar o seu dinheiro a todo o custo. Exatamente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em como que é isso, eu não fazia a mínima ideia que isso existia, vou se ensinar pra vocês, eu não sabia que esse jogo de 2005 existia ainda no Playstation 1. Então vamos dar uma olhada, o que que ele tem aqui, ele tem o Play Now, que deve ser, né, o modo lá pra você jogar com os elencos, vamos até entrar aqui, é, tem a liga pra você escolher, bonitinho, mas vamos voltar, vamos ver quais modos ele tem. Game Mode, ele tem o modo Season, que é a temporada, o modo Torneio e... E é isso, se eu entrar em Season, deixa eu ver aqui, é, dá pra eu jogar a temporada na liga que eu quiser, e se eu for em torneio, é ótimo pra carregar esse jogo. E se eu entrar aqui em, é, torneio, vamos ver o que que aparece, é, aí tem as taças, olha aí, European Champions Cup, não tinha Champions League ainda, Copa do Mundo, é, tem alguns troféus aqui pra gente tentar conquistar, é, e é isso, não tem mais nenhum outro modo. Não faz diferença. Mas tudo bem, tudo bem, é Playstation 1, a gente entende, né, é, vamos lá, vamos dar uma olhada em como que é a gameplay, né, vamos entrar aqui, Play Now, tem as ligas, vamos ver as ligas que tem, MLS já tinha aí, tinha a Liga Noruega, da Noruega, Liga da Escócia, Liga Espanhola, com, é, Liga Espanhola, Liga Sueca, resto do mundo, como sempre tem, Internacional aí, que são, né, seleções, a Liga da Áustria, a Liga da Bélgica, é bastante Liga, hein, Liga Danish, é Liga da Dinamarca, a FBE Primeir League, né, Liga da Inglaterra, a Liga da, é, França, Liga da, da, da Alemanha, a Bundesliga e a Série A, a Série A não é, é, não é licenciada, como vocês podem ver, né, então não deve ter todos os times, mas tem bastante Liga já, pro jogo do Playstation 1, tudo bem que é um jogo de 2005, mas, bastante Liga, vamos ver aqui no resto do mundo, se tem algum brasileiro, vamos ver, tem o, olha aí, tem o Cruzeiro, rapaz, Cruzeiro, é só o Cruzeiro? Não, tem o Internacional também, e, mais algum Brasileiro? Santos? É, é isso aí, Cruzeiro, Internacional e Santos, pô, da hora, vamos pegar 2005, mano, sei lá, qual é o time mais forte que deve ser, o Inter, vamos pegar o Inter e vamos enfrentar o Cruzeiro, Olha aí, os kits, né, os uniformes, tudo bonitinho, legal, vamos fazer assim, né, o Internacional de Vermelho, Cruzeiro de Branco, show de bola, vamos aqui pro... Eles... Eles fizeram a abreviação de Internacional ser inato, vamos lá, vamos aqui carregando, olha aí, Clemer, Gavilã, Sangalete, Chiquinho, Edinho, Helderganja, Marabá, Alex, Fernandão, Nilmar, Danilo, no Cruzeiro, Arthur, Bruno Quadros, Edu Dracena, Leandro, Cris, Maldonado, Augusto Recife, Martínez, Wendell, Jussier e Tápia, o Cruzeiro, só conheço o Edu Dracena e o Maldonado, essa eu não conheço, mas o Inter tem bastante jogador famoso, né, e olha aí, nossa senhora, hein, nossa senhora, hein. Vamos lá, vamos lá, rola a bola, é Playstation 1, a gente não tem muito o que criticar, ó, que isso, que isso, tem drible, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, vai embora, vai embora, bora, bora, bora. Ah, meu Deus do céu, vamos embora, vamos, cara, que coisa fantástica. Que coisa fantástica, eu não sei como é que rouba a bola, mas tá bom, vamos lá, ó, passa aqui, é bem parecido com o outro jogo que eu já trouxe aqui, né, eu trouxe o FIFA 2002, da Copa do Mundo lá no Playstation 1 também, bem parecida a gameplay, não tem muita modificação, é, e eu não sei como é que rouba a bola, ó, o carrinho aqui já tá dando, eu não sei, vamos tentar, é no bolinha, vamos lá, vai Chiquinho, bateu, boa, Clemer, isso aí, Clemer. Vamos lá, Fernandão com ela, vamos, Fernandão, vamos, Fernandão, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, não é falta, não? Rapaz, ó, o cara me acerta, não, dá lá, ó, ó, e agora? Ah, 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 ah. Mano, completamente na maldade, caraca, e olha o sistema de lateral, mano, pô, é da hora esse sistema, hein, eu gostei desse sistema, acho até, pô, é legal, é mais, é mais manual do que tem hoje em dia, né, mano? Ó lá, Nilmar com ela, tocou ali pro Aldergrande, jogou no Fernandão, caraca, mano, pô, aleluia, deram falta, hein, caraca, vamos lá, e olha, olha o sistema de bater falta, mano, você pode mirar, cara, isso aqui é mó da hora, por que que não tem isso hoje em dia? Você pode escolher aonde você quer bater na bola, tá ligado? Eu vou tentar bater aqui, vamos lá, ó lá, tá, não deu muito certo, mas o sistema é da hora. É a mesma gameplay até hoje em dia? Isso acontece hoje em dia, ainda não, será que é o mesmo código, hein, desde 2005? Com certeza. Ó, que da hora, ó, no intervalo tem uma cutscenezinha com os caras se aquecendo, dando um toquinho na bola, ó, Isso foi estranho, isso foi isso daqui, tomou a bolada no saco. Olha aqui, cara, no escanteio também, cara, isso aqui é legal pra cacete, mano, sério, meu, eu sei que eu tô parecendo o meu boco, mas é da hora isso, mano, dá muito mais assim, tipo, realmente, o batedor de falta faz isso, mano. Eu só preciso aprender a força, né, que... Cara, aí, na moral, mano, tipo, com todos os problemas que tem ali, que eu tô mostrando, tem bug aqui, clipe, mas, tipo, lembrando que esse é um jogo do Playstation 1, Porra, mano, tá ótimo, tipo, o PS que tinha aqui no Playstation 1, lá, o In Eleven, era melhor, era um jogo mais legal, tinha umas mecânicas menos bosta, Mas não é ruim, não, esse aqui, viu, bicho, tipo, de novo, a gente tem que lembrar que são as limitações, né, o jogo do Playstation 1, console muito antigo, E... mas, assim, não tem os seus problemas, óbvio, mas, no geral, divertido, dá pra se divertir com esse jogo aqui, tenho certeza. Que milagre! Mas tá aí, acabou, acabou a partida e... e, cara, é o que eu falei ali, mano, parece ser... não é ruim, não, é óbvio que eu falei, o In Eleven, que tinha na época aqui no Play 1, era melhor, né, Mas vamos ver aqui, vamos terminar esse gameplay aqui com um pênalti, pra gente dar uma olhada no sistema de pênalti, que é aquilo que eu venho trazendo, né, Hoje em dia, os dois jogos, tanto o FIFA quanto o PS, o sistema de pênalti é horroroso, vamos ver se no Play 1 aqui, o FIFA 2005, se era melhor. Vamos lá, vamos ver, ó lá, vem o Júcia pra cobrança, a gente tá com o Klemmer no gol, vai bater, vamos ver, tá lá. Agora a gente vai bater, vamos lá, maravá, vamos ver como é que funciona. Pitou já juiz, olha que da hora, olha que da hora! Caraca, mano, olha que da hora, tipo... Nessa época você já podia mudar que lado você quer ir, pô, da hora, mano, legal. Vamos lá, tapia na bola, foi Klemmer, mandou. Fernandão, Fernandão, é ele. Vamos lá, Fernandão, será que dá pra gente... deixa eu mudar de novo, olha lá. É, é só pra um lado e pro outro, dá pra bater no meio, ó! Que da hora, dá pra você bater no meio que você tá se movimentando, cara, pô, legal pra cacete isso. Vamos lá, Neymar. Legal que, ó, tipo, o Neymar é desto, vamos ver se ele vai bater com a perna direita desse lado aqui. Vamos ver como é que ele bate. Ele bateu com a esquerda, tá ligado? Tipo, é... por isso que ele errou, por isso que ele errou. Vamos lá, vamos tentar agarrar um, que eles agarraram o nosso. Ó lá. Não consigo agarrar, aí, cavou, cavou. Ganhou o Cruzeiro, mas o homem da partida foi o Fernandão. Vocês viram ali como deveria ser. Mas tá aí, pessoal, esse aí foi FIFA 2005 PlayStation 1. No geral, eu achei válido, não é um jogo horroroso, não é um jogo perfeito, mas pra época que foi feito aí, por ser um jogo, cara, como eu falei, já tinha o PlayStation 3 ainda nessa época, o cara tava lançando o jogo ainda no PlayStation 1. Não é tão lixo assim. Ele deve ser, às vezes, o mesmo jogo do FIFA 2002 lá que eu falei, é bem parecido, mas parece ser um pouco mais solto, parece ser um pouco mais fácil de controlar. Essa impressão que eu tive aqui, né, não posso dar 100% de certeza, mas, então, parece ser uma versão melhorada daquele jogo, e, pô, é da hora. Não é ruim, não é um jogo horroroso, tem seus problemas, mas eu tenho certeza que se você fosse uma criança aqui, nessa época, que você só tivesse o PlayStation 1 ainda, você conseguiria se divertir, sim, jogando aí esse jogo, sem sombra de dúvida, dá pra você fazer uns campeonatinhos ali e jogar. Dá pra se divertir, cara, ainda mais considerando que é o PlayStation 1, né? Mas é isso aí, projô ficando por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo, tem alguma experiência pessoal, eu nunca tinha jogado antes de hoje, quero saber a opinião de vocês, também não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar a divulgação, não esqueça aqui de seguir as redes sociais do canal, Instagram, Twitter e também minha Twitch lá, tô fazendo live direto todos os dias na Twitch lá de outros jogos, não dessas porcarias que eu jogo aqui nesse canal, mas é isso aí, tá? Também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, se você tem uma grana sobrando, por favor, se torne membro do canal, ou vai lá na Twitch e dá um sub lá também, pra ajudar a gente a não falir aqui e continuar a produzir conteúdo aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí, um abraço pra todo mundo, e até mais! Chupa meu pinto então, seu vagabundo!